E não é que eu tenho dois packs, chato, para abrir? Oh, pack de jogadores raros jumbo! Não é brincadeira, amigos, o mais 84 garantido, este pack bem molho! Se não vier é porque eu não quis. Mano, saiu um 1.90 do Ovaral, 1.88, qual a quantidade de cartas repetidas, amigos? 1.90, 1.88 e 1.86, não é só alemães, isto é o pack dos alemães, lembrando que isto é untradable, não é? O que vale é que eu tenho um cross, que é tradable. Mas é bom que este cross untradable, vai dar para eu fazer o Benzema. Se eu fizer o Benzema, que ainda não sei se vou fazer. Mas, chato, vamos embora para o primeiro jogo, tentar começar com uma derrota, não é? Porque é, se a gente meter na cabeça, tipo imagina, entende? Se acontecer, já não ficamos tão tristes. Mano, só tenho que buscar tranquilidade, chato. Este foi para o Gelsen. Bruno! Bruno! Mano, ele está todo atrás, amigos, não tem como. Não tem como... Se eu toco a bola para a frente, vou-lhe dar a bola. Ih, é como caralho. Esta merda... Viram esta animação do guarda-redes? Mano, parece que ele estava a usar propulsores. É que ali, quando a gente está ali a construir o jogo, perde a bola, contra-ataque, é a cena mais difícil de defender. Meu Deus, chato. Olha isso. Oh, o... Ih, marcou o penalti. Claro que é, tem que dar, amigos. Eu queria dar mais, o gajo ficou no meio, chato. Já deu para ver como é que não se pode bater os penaltis. Mano, a cena é mandar para o meio e depois escolher um lado. Mas eu mandei para o meio e quando escolhi o lado, não... Fui a tarde e... Apagaio. Apagaio. Fui tarde. E então não dei o suficiente para a bola ir para o canto. A diferença de ter o Bruno Fernandes, né? Ou o Fred, ou o Sissou, que é isto, chato? Poder arrematar daqui e ele fazer a diferença, chato. Ele errou, né? O meu adversário errou. Olha o espaço que ele dá para o Bruno Fernandes. Não é só finesse, não. Que entram. Isto foi um remate só em força e só bola. Olha o espaço. Toma. Ajeitou. Bem. Metam lá o Areola no saco. Mano, pelo menos já não perco todos. Já não perco todos. Chato, mas olha o nível. O meu nível é baixo, né? Mas tipo, eu lembro-me que os primeiros jogos de FUT Champions Normalmente eram mais tranquilos, né? E este aqui já foi de um jogador que eu ganhei, mas ele podia ter ganho também. Entenderam? Olha o Davis, chato. O que é que ele vem com o Davis? Este cara já é atrevido. Ele está a jogar com o subir. Ele está a jogar com o subir dos laterais esquerdos, chato. Isto é atrevido. Pizão, amigo. Pizão. Pizão. Renato. Eu te amo, Renato. Cabrão do Neuer, chato. Olha que o Neuer meteu umas boas pesas, chato. Desde o início da partida, hã? Perfeito, chato. Eu achei que o primeiro era mais forte que este. Este defendia mais... Quer dizer, defendia com muita gente atrás da mesma, né? Acho que vai ser tipo 20 jogos assim. Mas este arriscava mais, tipo, sei lá, foda-se. Tinha jogadores a subir mais, tipo... Eu encontrava mais facilmente espaços na defesa dele do que o anterior. Mas também não foi um jogo fácil, isso não foi. Duas vitórias já estão. Faltam 18 jogos para fazer mais seis. 18 jogos para fazer seis vitórias. Eu te amo, Renato. Pra caralho, mano. Vamos! Por baixo da cueca. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Deixa eu ver. Stop it. Tem que entrar, amigo Tem que entrar, claro que tem que entrar E este é mais fraco do que os dois primeiros, novamente Ai, o gajo matou Nem cartão amarelo, senhor árbitro O gajo deu-me só pau no jogador, nem estava lá a bola 34 ping Os meus dois centrais, ele no meio deles e consegue ganhar a puta da bola Os dois ficam olhar um para o outro, não mete o puto do pé O gajo estava apertadinho Não vês nada Mas porquê é que tu vieste aqui? Ah, não E não corta a bola E sobe para ele novamente E sobe para ele novamente, amigo E sobrou para ele Ele arrematou a bola, sobrou para ele, ficou sozinho e cussou na cara do gol Olha esta merda, chato Porquê é esse também? Carregado daí, é do caraças este adversário, amigos Vão ver o que eu estou a dizer? Carregadíssimo Vamos Vai buscar Bruno Fernandes Bago, man Mama Caralho, olha o guarda-redes, amigos Parecia que estava a voar Carregado daí, aí do capeta Sem time finish, amigos E só PUM Mano, apita para o final do jogo E aí, cara, se esta vitória Mano, esse gajo é isso Mano, ele mereceu a derrota Simplesmente Mas eu já não acreditava nesta merda, amigos Já não acreditava nesta merda Olha o Bruno na pelão fora da área Caralho Eu tive golos mais fáceis do que estes do Bruno O guarda-redes fendeu tudo, né? Rematas dentro da área E tu rematas fora da área e a bola entra Ainda acreditava, amigos Esse gajo não podia ter ganho o jogo, amigos Era muito injusto Mas as equipas é tudo fotocópio Ao menos as outras, já repararam nisso Olha o meu guarda-redes O meu guarda-redes parece que está, tipo Foda-se a cagar para o lance Olha o remato dele, amigos E vai ser gol do Lorente para a esquerda O Lorente arrematou A fazer um 360 com a cabeça Mano, não é Olha como é que ele tira O meu guarda-redes deixa a bola para o adversário Não tem de fazer nada Ele só passa e leva a bola Meu Deus! Ah, eu aposto a minha vida Que ele nunca roua em um botão que fosse O gajo vai ao chão Sozinho Automaticamente Faz aquele puto Aquele carrinho do caralho Corta uma bola E fica a riso do lado com o Griez Anda Oh meu Deus Anda Dembélé Larga Puta-se Vê-se que está com a mochila às costas Vai buscar, caralho Puta-se Este gajo não jogou nada, amigos E um gajo tem que sofrer para caralho Para me marcar um puto de um golo este aleijado Porque o puto do sistema automatizado Corta tudo Ah, mãe Ele está a deixar Ah, mãe É um balhote do chato Ou então não Ou então simplesmente ele Já tem as vitórias que quer Mano Só eu fiquei com a ideia Que ele achou que ia perder de qualquer maneira E abdicou do jogo Eu acho que ele não ia perder de qualquer maneira Como o jogo estava Ele tinha hipótese de ganhar Se vocês forem pensar Olhar para o FIFA Pensarem o espírito do futebol Da vida real Esqueçam Não vale a pena Porque é Vamos, caralho Vamos, mano Foda-se, meu Ainda teve que ficar na trave Nossa Toma Não podia falhar Se eu falho este Se eu não marco este O que ele diz que eu não falha Eu não ganhava o jogo Não ganhava Ele ia marcar Nossa senhora Ih Ih Ah não Se foi penalti Eu não fui eu Eu não carreguei nada Eu só estava a carrar Para mudar de jogador Ele vai mandar para o meio Mano Os meus bonecos são tão lentos Olha o leque Que isso está Mano O que vale é que já está mesmo muito em cima Por se não ele vinha com tudo E ainda podia empatar Vão ver aquilo que eu vos digo Dos avançados Com a parte fora do pé Ainda para mais que quando tem Um 5 star weak put Podem arrematar com o esquerdo Ou direito assim É muito difícil Muito E o time finish não foi perfeito Não foi verde Não foi green É o bono chato Este é o bono Vamos ver O bono O bono Mais o bono Ah não Outro balhote do chato Ah aí sim A gente Ah Falcon Deus te acompanha Cara acha chato Assim e assim A gente vira quase que um Parece que um gajo Até é bom Griezmann Falem dele Olha o pé esquerdo Vamos ver chato Mas não foi Esta não foi dada Esta eu fiz Por mercer Olha o pé Agora Não foi Venha Olha o pé people Que ��